Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2019 aqui no meu canal. Esse vídeo não vai ser muito grande, eu geralmente quando eu faço um vídeo assim de atualização do canal é porque eu tenho alguma novidade para trazer e é exatamente o motivo deste vídeo também. Então vamos lá. Há um tempo atrás, no início de dezembro, eu postei essa mensagenzinha na aba de comunidades do meu canal e que eu estava querendo fazer uma coisa diferente quando o canal chegasse em 3 mil inscritos, que na época estava em 2.800, 2.900. Mas eu comecei a fazer um curso em dezembro, eu fiquei meio sem tempo e aí eu acabei até meio que parando de fazer vídeo e agora no final do ano de 2018 eu também não tive muito tempo porque teve festa aqui, teve churrasco, aí parente vem pra cá, eu deixei pra lá. Só que em janeiro eu vou ter um pouco mais de tempo, eu tô meio que de férias do curso que eu comecei em dezembro, então vai dar tempo de fazer uma série. Então na verdade o que eu queria ter feito aqui quando o canal chegou em 3K e eu vou fazer agora, vai ser uma série onde vocês vão sugerir o jogo que eu vou jogar. Eu só vou deixar algumas, vamos dizer, algumas regras aqui sobre que tipo de sugestão de jogo eu vou estar aceitando de vocês, só pra não ficar muito bagunçado pra mim. Ou melhor dizendo, é pra não ficar, pra eu acabar não jogando um jogo que eu não queira, por assim dizer, apesar de que eu gosto de quase tudo que me recomenda. Bom, a primeira coisa então, a primeira regrinha, é que o jogo tem que ser de PC ou de Play 4 porque são as únicas coisas que eu tenho pra jogar. Então não adianta você me sugerir o Pokémon lá, o novo Pokémon do Switch, porque eu não tenho Switch e aí não vai dar pra jogar. Bom, a segunda coisa é que não pode ser um jogo que eu já tenha feito série no meu canal, eu quero fazer série de algum jogo novo. Porque volta e meia vocês me sugerem jogos pra eu jogar nos comentários dos mais variados vídeos que eu tenho no meu canal. Então sempre tem alguém comentando, ah, joga isso ou joga aquilo. Então esse vídeo vai ser meio que pra vocês poderem colocar todos os comentários num lugar só. E aí eu escolho o jogo mais votado, por assim dizer, pra gente poder fazer uma série nova. E a última coisa que, a última regrinha, é que eu não quero que seja um jogo de terror, porque eu não me dobrei com jogos de terror. Provavelmente seria uma série até, sei lá, engraçada pra vocês, porque eu e terror não dá certo junto. Mas vamos deixar essa ideia aí pra, sei lá, né, quando tiver mais inscritos, talvez 10 mil, talvez 100 mil, que tal, né. Aí eu faço uma série de um jogo de terror. Tipo, eu não me importo que o jogo tenha, sei lá, zumbi, monstro ou coisa assim. Ele só não pode ser realmente de terror com jumpscare, com coisas assim. Então, acho que basicamente é só isso. Tem que ser de PC ou de Play. Não pode ser um jogo que eu já fiz série e não pode ser de terror. Bom, então deixe nos comentários desse vídeo. Eu não vou, assim, eu não vou considerar comentários, por exemplo, no meu Twitter, ou na página do Facebook, ou em outros vídeos. Deixe um comentário nesse vídeo aqui. Se você gostou da indicação de jogo de alguém que já colocou algum comentário aí antes de você, dê um like no jogo que ela falou, que aí eu vou estar considerando também os jogos e os likes nos comentários. Daqui a uns... Talvez uns dois dias. Dependendo da quantidade de comentários que tiver, eu começo a gravar a série do jogo mais escolhido por vocês. Bom, então eu acho que é isso aí. Feliz 2019 e muito obrigado por ser inscrito do canal. Sendo inscrito antigo ou se inscrevendo recentemente, né, depois dos 3K, não importa a sua inscrição. É muito importante pra mim, é legal ver o canal crescendo. E é isso aí. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!